Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGame. Sejam todos bem-vindos mais uma vez no canal. Obrigado pelo carinho. Vamos lá! Hoje nós vamos falar de Assassin's Creed Jade. E realmente esse é o nome oficializado hoje do codename Jade. Nós tínhamos até então essa dúvida se o jogo teria ou não esse nome e tiraram aí o codename deixando somente Assassin's Creed Jade. Hoje eles soltaram um trailer novo, oficializaram o logo oficial, outras coisas também eles mostraram e a gente vai estar falando sobre isso aqui no canal. Por gentileza, se acomoda. Se não for inscrito no canal, conheça o conteúdo. Espero que você goste e venha fazer parte também. Primeira coisa que nós vamos ver é o trailer. É o trailer que eu não vi. Eu só baixei ele aqui para a gente poder ver junto. Então bora lá. O novo trailer de Assassin's Creed Jade. O novo trailer de Assassin's Creed Jade. Bound by blood, I walked a path in the shadows as a guardian, protecting this kingdom. With each strike, I defend the innocent, bring corruption to light and deliver justice for my people. This is my purpose, my creed. I am a family. I am a family. I am a family. Que louco, velho! Cara, nossa, arrepiou, mano. Olha aí. Você tá maluco? Que coisa mais linda. Pera aí, eu vou até botar esse trechinho do final aqui, mano. Primeiro, Aesio Family tá linda, cara. Né? É a música tradicional com alguém tocando um flautim junto. E os sons de corda, né? Mano, isso aqui, ó. Nossa, olha essa cena, maluco. Que coisa mais linda, velho. Caraca, que cena bonita, mano. Lembra muito aquela cena do Assassin's Creed Unity, onde tá todos juntos assim, né? Só que aqui só o protagonista. Mano, que lindo, velho. Esse salto que ele dá rodopiano, ó. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo, mano. Que isso? E eis aqui O logo oficial De Assassin's Creed Jade, cara Eu achei absurdo De lindo, mano Gostei demais Não pode, né Os logos de Assassin's Creed Eles não podem mudar muito, né Senão descaracteriza O formato, né Do símbolo clássico E essa adição que eles colocaram aqui Com esses dois dragões Um do lado do outro Eu achei absurdo Gostei e não gostei pouco Gostei muito, cara Gostei muito Comenta aí o que você achou Do logo oficial De Assassin's Creed Eu particularmente Pirei, pirei Bom, vamos lá De início, o trailer começa mostrando Pra gente aqui alguns detalhes Sobre a ambientação E galera Mano, vocês tem noção Que isso aqui é um jogo de celular, irmão É um jogo mobile Claro Que pra celular parrudo, né Eu mesmo Meu celular não vai rodar isso aqui, não Eu acho, né Que não vai rodar, não Mas olha isso, cara A gente viu vários gameplays Da galera que foi Olha isso aqui, velho Galera Antes que alguém vinha Mas não é cutscene, velho Isso aqui é in-game É na engine do jogo E tá dizendo aqui embaixo Vocês podem ver, ó Trabalho em progresso Não representa, né O produto final ainda Cara Que absurdo Tá muito Tá muito Tá muito lindo E repito que eu já falei pra vocês Aqui umas trocentas vezes Então vocês vão ouvir Pelas trocentas e uma vez Que esse game aqui Eu tenho quase que certeza, mano Ele vai chegar Pra outras plataformas Console, PC Vai, mano É um trabalho absurdo Pra ficar só No mobile Ele é basicamente Um Assassin's Creed Odyssey Com roupagem diferente E lindo, cara Lindo como o Odyssey Colorido Nossa, eu achei lindo, galera Achei lindo demais Olha isso aqui, cara Passando por cima das coisas Furtividade Cara, essa cena aqui Essa cena aqui, mano Olha que lindo, cara Nossa, muito bonito, né Muito bonito Não tem data ainda De lançamento Aqui mostra um pouco mais Da ambientação O inimigo A muralha da China Dá pra ver que é um lugar Que a gente vai estar Muito próximo Ó, aqui mostra Algumas cenas de Corrida pelo telhado, né Nossa, mano Tá muito bonito isso aqui Olha isso aqui Caraca, mano Assassinato Olha lá Andando furtivamente Jogo gratuito Mobile Meu Deus, cara E aí a cena Que a gente viu ali, né Não, legal pra caramba Legal pra caramba Aqui, galera Aqui a gente tá vendo O logo, né Já numa perspectiva Totalmente Feita pro trailer Tal, né Mas tem aqui Eu tenho aqui A versão simplificada Dele Publiquei já Nas redes sociais Caso alguém Já tenha visto, né Cadê, 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 cadê Aqui, ó Ó, essa aqui É a versão Ô, meu Deus do céu Essa aqui É a versão Padrão, né Do logo Sem aqueles Efeitos Tal do trailer, né Cara Muito bonito Muito bonito De verdade E seguinte, caras Eles publicaram Também Uma imagem nova Olha aí Uma imagem nova Já com o logo E o nome oficial Linda demais Essa imagem, né Feita Obviamente Isso aqui Não é imagem do jogo É uma imagem feita Só pro Pro próprio Como é Pro divulgação, né Divulgação Eu achei linda demais Muito bonita O inimigo aqui Nem tá vendo Olha a muralha da China Lá no fundo Bonita a imagem, né Deixa eu tirar Minha câmera aqui, ó Caso vocês queiram Fazer um print Aí vocês podem fazer Olha que lindo Absurda, né E o capuz dele Tudo rasgado Assim, lembra muito Bayek, cara Nossa, lembra demais O capuz do Bayek Maravilhoso Maravilhoso Tá Outra novidade É que Teremos uma Nova Olha aí Teremos uma nova Beta fechada Né A Closed Beta 2 Não tem data ainda Né Aparentemente Não tem data ainda Só que Né As oportunidades Não acabaram Tipo Eu Infelizmente Eu não tive acesso Tá Eu não tive acesso Ao A Beta 1 Como um monte de gente Também não teve acesso Tá Então o negócio É continuar Se registrando lá Aguardando Novas oportunidades Eu Particularmente Eu acho Que eu não vou jogar Isso aqui Antes do lançamento Tá Mas o registro Tá lá Se você Ainda Não fez Né O registro Pra poder Tá jogando Galera O site é esse Tá vendo aqui embaixo Ó Assassins Creed Jade .com Tá E vocês vão Dropar aqui Nesse site Aqui Nesse site Você vai clicar Aqui em cima Tá vendo aqui Ó Ou aqui embaixo Né Deixa eu ver Ah Tem até aqui Ó Você pode Cara Tem um monte De botão Pra você Clicar E se registrar Tá ligado O que mais tem É botão Tá vendo aí Ó Pra você fazer O seu registro No caso Eu já fiz O meu registro E por isso Tá dizendo aqui Que eu Já fui registrado Com sucesso Aguarde novidades Por e-mail Pipipi Popop Pé Né Mas caso vocês Ainda não tenham feito Clica lá Que vai abrir uma tela Pedindo pra vocês Criar né Um usuário Dentro do site Bonitinho E não tem erro Galera É muito de boa É muito simples O mais difícil De tudo É ser selecionado Né Então eu vou ficar Aqui no aguardo Também Esperando E torcendo Pra que assim Como várias pessoas Vão ser selecionadas Eu espero também Ser selecionado Mas independente disso Esse jogo Está pra chegar Em algum momento Ainda desse ano Pra gente poder jogar Coloca aí no comentário Qual a sua A sua expectativa Pro game Se você está gostando De tudo que tem Que eles tem mostrado Do game Se você não está gostando Eu quero saber A sua opinião Tá bom Beijão no coração Daqui a pouquinho Às 20 horas Nós teremos live Do canal E nós vamos Eu não sei ainda Se a gente já começa Revelations Ou se a gente continua Com o Limpa Mapa De Brotherhood Aproveita e coloca Aqui no comentário O que você quer ver Calil Começa Revelations Hoje Ou Calil Continua Limpando o mapa De Brotherhood Que daí a gente vê Tchau, tchau Tchau